DJ Fabrício, 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 trazendo muita descontração e alegria e levando os melhores sons do momento e tocando o que todo mundo gosta. Dance Hits 2001, ou você dança, ou grave te balança. Dance Hits 2001, ou você dança, ou grave te balança. Dance Hits 2001, ou você dança, ou grave te balança. Dance Hits 2001, ou você dança, ou grave te balança. Dance Hits 2001, ou você dança, ou grave te balança. O que é isso? 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 Dance Hits 2000. Ou você dança ou grave te balança.